Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria agradecer a audiência, a preferência que vocês têm ao programa Diálogo Aberto e a programação da TV Nazaré. Queria mandar um abraço para todas as nossas repetidoras, vocês que acompanham, que deixam a gente entrar durante uma hora na casa de cada um de vocês. Quero mandar um abraço no Pará para Baitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba, Marapani, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, um grande abraço, Santarém, um grande abraço. Festejaram ontem, uma grande festa lá. Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. No Maranhão, quero mandar um abraço para São Luís do Maranhão, terra bonita. Carutapera, Barra do Corda, Coruatá. No Mato Grosso, Juína, Sinop. Um grande abraço para vocês. Em Rondônia, em Giparaná. No Acre, Rio Branco. Um abraço, Rio Branco. No Amapá, Macapá e Santana. E todo o Amapá que eu sei que nos acompanha, vocês, né, eu sempre falo com o pessoal do Amapá, do Macapá, e o pessoal acompanha muito a nossa programação. Um grande abraço. Então, hoje nós vamos falar de um tema importante de saúde. Diabetes, que é uma doença silenciosa, mas afeta milhões de pessoas. Dizem que cerca de 10% da população mundial tem algum problema de diabetes, que muitas vezes não tem sintomas visíveis. Dados, né, de 2010 do Ministério da Saúde, indicam que 54 mil brasileiros morreram em 2010 em decorrente do diabetes. Isso significa que naquele ano, a doença matou quatro vezes mais do que a AIDS, onde houve 12 mil óbitos, e superou o total de vítimas de trânsito, que foi 42 mil naquele ano no país. De 2000 a 2010, a doença foi responsável por mais de 470 mil mortes em todo o país. E esse número pode ser ainda maior se considerarmos a doença, que a doença age como fator de risco em outras enfermidades. Por isso que a gente vai conversar desse problema de saúde, que é um problema sério, e a gente quer entender o que fazer, como a gente pode se prevenir, quais são os fatores de risco, como é que cada um pode estar atento a descobrir os sintomas do diabetes. É possível a prevenção, o que fazer? E trouxemos um especialista aqui, o nosso de amigos já e outras vezes, né, o Francisco Pedrosa, que é endocrinologista, especialista no assunto, e é uma alegria recebê-lo aqui para falar desse assunto, que é importante, saúde pública é fundamental, né, professor? Com certeza, Eduardo. A gente sabe que o diabetes hoje está como uma epidemia no Brasil e no mundo, né. Então, essa doença aí está galopando, está devastando as pessoas, e a gente sabe que é uma doença que hoje, já estão falando até em cura de diabetes. Então, hoje não é mais motivo de a gente ver pessoas mutiladas, cegas, amputadas, com infartos por conta dessa doença. Sei. Como é, o que é, para todo mundo entender que está em casa, né, o que é diabetes e como ela se manifesta? É, o diabetes é uma doença que se caracteriza pelo aumento do açúcar no sangue, que hoje todo mundo já sabe o que é a glicose, né? Para que serve essa glicose? Assim como o carro tem a gasolina para se locomover, o nosso organismo é uma máquina e precisa de gasolina também. E a gasolina do nosso organismo não está sendo queimada, ou seja, o motor está falhando. Com isso, fica alto no sangue caracterizando o diabetes. Então, o diabetes é essa característica, é uma doença que esse açúcar fica alto no sangue em decorrência de uma dificuldade da queima dele. E esse açúcar alto no sangue, ele funciona na gente como ácido de bateria, ele vai corroendo o nosso organismo por dentro. Só que a pessoa não tem sensibilidade, que a pessoa só tem sensibilidade da flor da pele. Então, se a gente tocar na pele da gente, a gente sente. Só que o diabetes está por dentro da gente. E esse açúcar está consumindo a gente, só que a pessoa não tem essa percepção. É por isso que diz que é uma doença silenciosa? Por isso que se diz que é uma doença silenciosa, que o ser humano só acha que está doente quando tem febre, vômito, cólica, diarreia ou dor. E são sintomas de alerta, que as pessoas acham que estão doentes e procuram um médico. Só que o diabetes não tem esses sintomas. A pessoa está doente e não percebe, não tem aquele alarme, não tem aquele chamamento, aquela indicação. E às vezes a pessoa relaxa no tratamento e com o passar dos anos podem vir as complicações. Doutor, existem vários tipos de diabetes. Quais são esses tipos? Hoje a gente praticamente não fala mais em tipos de diabetes, né Eduardo? A gente fala diabetes de um modo geral. Porque hoje, devido às mudanças de hábito da população, antigamente a gente falava diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, 1 de I, I de insulina. Então, tipo 1 é aquele que teoricamente tem que usar a insulina logo no início do tratamento. Ele aparece antes dos 40 anos de idade. E o tipo 2 é aquele que aparece após os 40 anos de idade, que geralmente a pessoa consegue controlar só com os comprimidos. E tem aquele diabetes que é o diabetes gestacional, que aparece na mulher quando ela fica gestante. Mas hoje, com a inversão mesmo da parte alimentar da população, o tipo 2 pode aparecer antes dos 40 anos. O tipo 1 pode aparecer depois dos 40 anos. Então, hoje a gente fala diabetes de um modo geral, né? Qualquer pessoa pode ter diabetes? Ou ela é hereditária? O diabetes é considerado uma doença hereditária, né? Antigamente a gente pensava que o diabetes era uma doença do pâncreas. O pâncreas produzia mais insulina e com isso o açúcar não era queimado e a pessoa apresentava diabetes. Só que hoje nós sabemos com os novos trabalhos que o diabetes é uma doença intestinal, do intestino. Então, o intestino ninguém sabe porque para de produzir algumas substâncias e com isso o pâncreas para de produzir a insulina, que é o que queima o açúcar. Com isso aparece o diabetes na pessoa. Então, a gente que pensava que o vilão era o pâncreas, que era o problemático, a gente vê hoje que é o intestino. Então, tem alguns períodos, por exemplo, hoje que justifica que, por exemplo, na região norte, no Pará, no período do início do ano, que começa o período chuvoso, muitas crianças apresentam diabetes tipo 1 por conta das viroses que acometem nessa época das chuvas. E essa virose provavelmente alterou o intestino alguma coisa no funcionamento desse intestino, que produz uma substância chamada incretinas. Com isso, o pâncreas não funciona mais tão bem e aparece o diabetes na pessoa. Mas nós sabemos hoje que o diabetes é como se fosse uma flor em botão, né? Um belo dia essa flor desabrocha, mas a pessoa já tem esse botão em si. Então, hoje a gente caminha para essa teoria de que, mesmo sendo um problema intestinal, a gente acha que ainda seja um problema hereditário. Hereditário, uma grande parte. O senhor falou aí de diabetes em criança. É comum a criança ter diabetes? Não. O comum é o diabetes, aquele que a gente fala tipo 2 a partir dos 40 anos. De 10 pessoas diabéticas, só 1 é criança. Então, o comum é o diabetes aparecer a partir dos 40 anos de idade. Na criança não é tão comum. Mas hoje nós sabemos, por exemplo, que com o avanço da medicina, com os hospitais mais antenados, no sentido de diagnóstico precoce, aumentou muito o índice de crianças diabéticas aqui na região. Então, isso é um bom sinal. É sinal que os pediatras também estão atentos para crianças desidratadas. Criança que está perdendo peso rápido, que está urinando à noite na cama, que na escola está pedindo para a professora para ir de vez enquanto está o banheiro fazer xixi, são indicativos de que essa criança pode estar com diabetes. E sendo detectado precocemente, ela vai ter uma vida normal como qualquer pessoa. O senhor falou de um fator importante aí. Esses sinais, esses sintomas, quais são as pessoas detectarem que os principais sintomas acontecem para a pessoa que mostra, que justifica que talvez seja diabetes? Eu sempre costumo dizer que o grande sintoma do diabetes é a pessoa não sentir nada, né? Então, é uma doença silenciosa, como a gente ainda há pouco comentou. Mas quando esse açúcar já começa a ficar muito alto no sangue, o normal do açúcar da gente é de 70 a 99. De 100 a 125, a pessoa é considerada pré-diabética. Passou de 125, 126, 130, a pessoa já passa a ser diabética. Então, quando esse açúcar fica muito alto, tipo acima de 200, a pessoa já tem alguns sintomas. E o que chama mais atenção naquele tipo 2, aquele após os 40 anos, é quando você começa a se levantar mais de duas, três vezes à noite para urinar. Quando você já começa a ter dificuldade sexual com a sua esposa, impotência. Quando você já começa a ter a vista turva, embaçada. São indicativos de que você pode estar com diabetes. Então, principalmente se levantar à noite para urinar, a boca seca, isso é indicativo de diabetes. Então, você faz o exame de glicose, um exame simples, que faz em qualquer farmácia, aquele do dedo lá, que fura, né? E se der alto esse valor, você já tem que começar a se tratar. Você falou da boca seca. A boca seca é um fator, assim, que vem muito... É, os sintomas de diabetes é vista e embaçada, né? Aquela flutuação visual, cansaço, muito cansaço, urinar mais de duas, três vezes à noite, boca seca, beber muita água, urinar muito, emagrecimento, urmer-se na mão, nos pés, câimbras, câimbras pontadas, pode ser indicativo de que a pessoa está com medo. Agora, sendo uma doença tão grave, por que o diabético não se trata? Por que é que deixa a situação perdurar? O que é que você, como que lida diretamente e constantemente com essa situação, por que é? O que é que causa essa falta de tratamento ou de... De boa vontade para se tratar. O diabético, ele é muito preconceituoso com ele mesmo, né? Então, quando você descobre que é diabetes, o mundo desaba. Então, ele não quer que ninguém saiba que você é diabético, que ele acha que vai diminuir você, que você vai ser discriminado, que você vai ficar uma pessoa inferior. E, com isso daí, ele esconde a doença. E, a partir do momento que ele esconde a doença, isso é muito comum também no câncer de próstata. O homem não procura, devido aos preconceitos que tem, que foram criados em cima disso e em cima de diabetes. Então, com isso daí, a pessoa não procura o tratamento. E, como ela também é uma doença silenciosa, mais um motivo para ele não se tratar. Então, o diabético, com isso, ele relaxa no tratamento. Ele não busca o tratamento dele, ele não busca a sua saúde. E isso pode vir às complicações. Ah, quer dizer, só busca um tratamento tardio. Quando não tem mais jeito, que a situação comece a se manifestar, situação mais séria, que ele procura. É por isso que é tardio assim ou a pessoa não leva a sério? A pessoa não leva a sério e também não quer que as outras pessoas saibam. Inclusive, dentro da própria família, ele acha que isso daí é um preconceito, é uma diminuição dele. Então, fala de diabetes, dia a dia de diabetes. Diabéticas são as diabéticas do diabo, entendeu? Por isso que as diabéticas têm as chacretes diabéticas, porque são do diabo. Então, é uma doença do diabo que ela está escrita. Então, são alguns mitos, algumas coisas que dificultam o tratamento. Por que esses mitos? Por que se criou? Porque como o diabetes é uma doença que já começa, de uma certa forma, mexendo até mesmo com a parte sexual da pessoa, que ele tem essa dificuldade, começa a criar essas situações em que a pessoa começa a não reagir quanto a essa doença. Ele não procura recurso, ele não procura se tratar. E com isso, com o passar dos anos, é os perigos para ele ter complicações dessa doença. Isso, é. Existem muitos fatores que predispõem a diabetes, assim? É, o diabetes é uma botão em flor, né, que um belo dia desabrocha. Mas tem os fatores que fazem com que essa doença se manifeste, apareça. São os fatores de risco que acontecem. É, os fatores de risco. São basicamente três fatores de risco. Eu sempre falo que são os três P's, P's de pato, para você que está escutando a gente. Que é peso, parado e preocupado. Peso, obesidade, parado, sedentarismo, sem atividade física. E preocupação, estresse, tensão, que hoje nós todos estamos muito sujeitos a isso. Nas grandes cidades, assalto, violência, a qualquer momento você pode ter um risco de acidente. Então, você está muito tenso. Nas grandes cidades, isso está chegando no interior também por causa da violência. E esse estresse também colabora para que essa... Quer dizer que o estresse é um fator de risco muito... Que faz. E nos grandes centros urbanos, então, isso se manifesta de uma forma ainda mais aguda. Tanto é que é mais comum o diabetes nos centros urbanos mais avançados devido a esse fator estresse. Ah, é? Tem essa... É porque no interior, por exemplo, lá em Peixe Boi, que é a cidade de Natal Minha, que a minha família vive lá... Um abraço, Peixe Boi. Pois é, lá o pessoal, eles andam de aviação canela ainda, né? Você vai visitar o vizinho, você vai andando, você vai caminhando. Nos sítios, você vai de um sítio para o outro, três, quatro quilômetros andando. Tem melíquido de carro, né? Você vai aqui no Banco do Brasil, ali da Doca, você já entra ali, já você tira o extrato e o dinheiro não desce nem do carro. Já vê tudo ali, entendeu? Então, com essas facilidades dos centros urbanos, faz com que o sedentarismo fique cada vez mais evidente na comunidade. Sim. Uma pergunta, o diabetes se manifesta mais no homem ou na mulher ou é independente, como é um fator também muito hereditário? Ou tem, assim, estatisticamente, ele se manifesta mais um ou no outro? Não, não, Eduardo. O diabetes é uma doença que não discrimina ninguém. Sim. Rico, pobre, católico, evangélico, espírita, espírita de pouco, qualquer um ele vai pegando e vai detonando. O que a gente observa muito são nas igrejas neopentecostais, em que eles acham que Deus dá, Deus tira, que isso não me pertence, Deus vai me curar. E, às vezes, a gente está chamando a atenção da pessoa por risco dessa doença que está evoluindo e ele acaba ficando cego, perdendo um pé, como muitos casos a gente vê lá na casa do diabético. E a gente mostra, por exemplo, que, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo tinha um espinho na carne e ele orou três vezes ao Senhor para tirar esse espinho na carne. E Deus falou para ele, a minha graça te basta, ou seja, ele ia continuar com o espinho na carne, ele não ia ficar curado desse espinho, mas ele tendo resignação, paciência, ele ia ter uma vida normal. Então, nós, que somos seres humanos, também estamos sujeitos a isso. Se o milagre, porventura, vier a acontecer, eu vou ser o primeiro a dar testemunho. Mas eu estou com 25 anos de formado, Eduardo. Eu ainda não vi milagre em diabetes, eu ainda não vi ainda, nesses 25 anos, na casa do diabético. Então, eu espero que a pessoa entenda isso, principalmente os nossos irmãos evangélicos, que é importante, porque em Lucas ele fala o seguinte, não são os sadios que precisam de médicos, são os doentes. Então, os médicos, a área de saúde, o corpo de saúde, são pessoas que foram abençoadas para ter essa profissão. Então, é importante que você entenda isso, que é para você não ficar dando chance com azar. E depois acontece, aí fica mais difícil a gente fazer a reversão da complicação. Então, para reforçar, talvez você acentuar esses vilões que acompanham o diabético, né? Porque assim, a pessoa que está nos acompanhando fica mais atento a saber que atinge todas as camadas, todas as idades, todas as, né, homem ou mulher, mas é importante talvez saber esses aspectos, assim, que vem mais em evidência como vilã. É, o diabetes, na realidade, ele não é uma doença solitária. O diabetes, ele anda com umas companhias que não são agradáveis. São companhias que, quando a gente é pequeno, o pai da gente fala, te afasta dessa companhia que não serve. Então, geralmente, o diabetes vem acompanhado de quê? Colesterol, triglicerídeo, sobrepeso, obesidade e principalmente a hipertensão. Então, eu sempre comparo diabetes e hipertensão que nem rembe-paissandor. Fica nessa situação, nessa galinhagem, quando fala num, fala no outro, quando fala no outro, fala no um. Então, diabetes e hipertensão, eles andam muito juntos. E são duas doenças altamente nocivas para o coração. Então, a principal causa de morte do diabético não é o diabetes. A principal causa de morte do diabético é o coração. O coração é o órgão que é mais afetado pelo diabetes. Com o passar do exame, entupimento dos vasos, das coronárias, infartos, tromboses, colapso, infarto e a pessoa morre. Então, a hipertensão vem junto com esse diabetes. Então, você tem que fazer um tratamento em conjunto, baixando o colesterol, fazendo uma atividade física, controlando essa pressão. E, senão, o seu tempo de vida, com certeza, vai ser abreviado. Por isso que é importante, quando eles disseram essa estatística aqui de 2010, que dizem que 54 mil brasileiros morreram por causa da doença, são todas essas doenças que acompanham também, né? Quer dizer, como o diabético está ligado à questão do coração, a questão, quer dizer, são vários elementos que dificultam e levam ao óbito, né? Eduardo, eu creio que esses 54 mil que você falou aí são somente diabetes. Se você associar a obesidade, a hipertensão, esse número vai lá para cima, sobe muito mais, porque geralmente eles andam juntos, entendeu? Então, quando você morre do infarto e é diabético, o cara libera lá com você no infarto, porque foi a causa imediata ali, mas por trás ele também tinha diabetes. Então, esses são dados que você fazendo o cruzamento que no atestado de óbito a gente fala causa secundária. Nessa secundária, nessa secundária que falta ser levantado, tem que ver realmente quantos diabéticos não morreram nessa situação. Ok, nós vamos dar uma pequena pausa e voltamos logo em seguida. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural, retornamos logo em seguida para continuar falando sobre diabetes. Se você quiser ligar, tirar qualquer dúvida que você tenha, basta ligar para 4006-9211. Eu espero você daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando com o endocrinologista Francisco Pedrosa sobre diabetes. Vocês acompanharam no primeiro bloco como é uma doença séria, grave, que atinge milhões de pessoas. Existem muitos outros fatores, muitas doenças que estão ligadas. Talvez, já que nós falamos que atinge tanta gente, você tem alguns dados estatísticos da situação no país e no estado do Pará atualmente em relação à diabetes? É, no Brasil e de um modo geral, aqui no Pará, a gente está em torno de 8, 8 a 10% da população aqui é diabética. Então, hoje no Pará, nós temos 8 milhões de habitantes e tem 800 mil pacientes diabéticos. Desses 800 mil diabéticos, o que deixa a gente preocupado é que 400 mil não sabem que tem essa doença, que é uma doença silenciosa e que se você... Quer dizer, metade não sabe. A metade não sabe que tem essa doença. Então, se você não fizer o exame de glicose, principalmente aquela glicose após o almoço. Então, hoje o diabético é muito preocupado com aquela glicose de jejum que ele faz normalmente para ir para o médico para fazer o controle. Só que hoje nós sabemos que se você tiver fatura de risco na família, tem algum parente diabético, está acima do peso, acima de 40 anos de idade, é importante você fazer o exame de glicose duas horas após o almoço. Depois você toma açaí com aquele pedaço de jabá, camarão, aí você vai fazer essa glicose. E geralmente o diabetes pode estar incubado em você e você não sabe. Então, aí se esse açúcar vier acima de 200, confirma já diabetes. Quer dizer, isso daí é uma coisa importante que você que está nos acompanhando saber. É mais importante fazer esse exame de glicose após o almoço do que de jejum pela manhã. É, porque o exame de jejum para você aparecer, para aparecer em você, para você ser diabético, às vezes ele passa 10 anos. E esse após o almoço aparece logo de imediato, ele já começa a subir. Então hoje, você que tem algum parente diabético, faça a glicose, depois comeu a maniçoba, duas horas após essa refeição. Se você já tiver tendência para diabetes, já vai aparecer nesse exame aí. E você tem que tratar, porque o pré-diabético, esse que ainda não é, tem o mesmo risco do que é diabético. Então se já deu alterado, comece a tratar logo, porque senão você vai ter as mesmas complicações do diabético. Essa questão de tratar logo que descobre é fundamental, né? É, o diabetes, ele é como outra doença qualquer. Quanto mais precoce você descobre, mais precoce você começa o tratamento, a chance de você vir a ter uma qualidade de vida e evitar complicações é muito grande, porque você já vai começar a combater a doença, né? Então hoje nós sabemos que o diabetes é uma doença que está sendo tratada pelo governo federal. Então hoje o diabetes só não se trata se ele for muito relaxado mesmo, não queira se tratar. que os medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Então você levando uma receita das farmácias aí, tem que bem extrafarma, essa rede farmácia popular, você pega gratuitamente os medicamentos que é glibenclamida, metformina e remédio para pressão também. E o mais difícil que tinha antigamente era a insulina, que o diabético não conseguia pegar a insulina. E hoje está disponibilizado também a insulina para o paciente diabético. Então a minha mãe já usa insulina há 23 anos, meu irmão já usa insulina há 7, 5 anos, eu já estou usando insulina já há pouco tempo, que apareceu o diabetes em mim também pela herança que eu tenho de família. Então hoje o diabetes só não se trata se não quiser, porque tem todos os recursos na rede de farmácia fornecida pelo governo. Como é feito o diagnóstico do diabetes? O diagnóstico do diabetes é feito pelos sintomas que você procura, você começa a relatar para o médico, porque você está urinando muito, bebendo muita água, emagrecendo, e vai ser solicitado o exame de glicose para você. E esse exame de glicose, conforme o número que vai aparecer lá, vai dizer se você é diabético ou não. Então o normal dessa glicose é até 99. Se ela for de 100 a 125, você é pré-diabético. Se ela passar de 125, 126, 130, você já é diabético. É muito comum na época do sírio, as pessoas comerem maniçoba, exagerar um pouco mais, e esse açúcar dá alterado, e ele dizia que foi por causa da maniçoba. Não foi não. Porque se você não tem tendência, você pode comer maniçoba toda, que vai dar normal. Quer dizer, é a tendência que leva a isso, né? É, se alterou já essa glicose, você já está iniciando um processo de diabetes, tem que iniciar seu tratamento. Não pode ficar esperando a chance para o azar, não. Professor Francisco, onde é que podem ser feitos os exames de diabetes? Se as pessoas, por exemplo, o pessoal está nos acompanhando aqui, e alguém ficou preocupado, ou tem alguns sintomas que o senhor falou, o que é que ele deve fazer? Qual o procedimento? Onde é que ele deve procurar? Onde é que se faz esse exame? É, esse exame é um exame simples, que você pode fazer em qualquer posto de saúde. Eu recomendaria você fazer depois do almoço, né? Duas horas após o almoço, você vai lá no posto de saúde, olha, estou com suspeito de diabetes, e vai ser solicitado o seu exame de glicose. Então, é um exame simples, você pode até fazer particular, esse exame tem laboratório que faz até por 3 reais, não tem muita carestia para se fazer, e para sua saúde, saúde não tem preço, né? Então, se você está com esses sintomas aí, você faz, se der alguma alteração, você tem dificuldade, vai lá na Casa do Diabético com a gente, que é uma ONG, que a gente atende os pacientes lá acima de 60 anos, Bolsa Família de Graça, você liga para o 3228-2590, 3228-2590, é importante você anotar. Casa do Diabético, você vai lá com a gente, eu vou estar lá atendendo vocês, e a gente dá o diagnóstico e começa o seu tratamento sem maiores dificuldades. Certo. Como o senhor lida diretamente com tantos pacientes diabéticos, né? Como manter a diabetes controlada? A pessoa tem, quais são as orientações que o profissional dá, geralmente, para que consiga controlar o problema? O diabetes a gente está sempre aprendendo, né? Então, uma das coisas que eu aprendi com o doutor Sérgio Luiz, que também é endocrinologista, é uma palavra, que eu pensei que não tinha tanto poder essa palavra, mas tem. É uma palavra chamada FAN. FAN. FAN da Ivete, FAN da TV Nazaré, é FAN. É farinha, arroz e macarrão. FAN. Farinha, arroz e macarrão. Se você conseguir tirar isso da sua vida, ou diminuir acentuadamente, ou trocar por frutas, você vai ver como a sua glicose e o seu diabetes vai controlar. Tirando essa palavra FAN da sua vida. Farinha, arroz e macarrão. Troque isso daí por frutas. Se você fizer isso, você vai ver que a sua glicose em três dias vai de 300 para 80, sem você nem ter que fazer sacrifício nenhum. Então, são recomendações, são coisas que a gente vai aprendendo, que é importante você que é diabético também entender isso daí. Porque o arroz é só açúcar, o macarrão é só açúcar, farinha mais ainda. Então, são alimentos que você está comendo, é gostoso, mas infelizmente está carregando o nosso sangue e açúcar. E se você não fizer a troca desses alimentos, que a gente faz substituição, vai prejudicar você, dificultar o seu tratamento, o seu controle. Quer dizer, mesmo que a pessoa diminua esses alimentos, o importante mesmo seria eliminar. Cortar definitivamente. Cortar definitivamente. Principalmente se já está com diabetes, a pessoa precisa, né? É, você tem que considerar esses alimentos que nem refrigerantes, que nem sucos, que nem pudins, cremes, são esses alimentos que têm açúcar. Então, o meu irmão, ele conseguiu controlar muito o diabetes dele, esse meu irmão que usa insulina, da seguinte forma. Ele chega num campo, o pessoal vai oferecer um bolo para ele, por exemplo. Ele pergunta, tem açúcar? Tem, estou fora. Vai chegar lá, oferecer um suco para ele. Tem açúcar? Tem, estou fora. Então, se você tiver, estou fora no seu dia a dia do diabético, você vai ver que no local lá tem outros produtos, tem outras comidas, que você vai poder trocar por saladas, por um salgado, por alguma outra coisa, que não vai ser tão prejudicial. Mesmo se muitos diabéticos reclamam, principalmente onde tem self-service, esses ambientes, esses ambientes, muitas vezes não se preocupam e colocam tudo com açúcar. Ou, quer dizer, mesmo se existem locais que ele já está melhorando, já melhora a situação desse coisa sem açúcar. Já melhorou muito, Eduardo. Mas se o diabético fosse mais ativo, se ele fosse mais participativo, por que a cura da AIDS está tendo e a cura do diabético não tem? O diabético tem mais de 2 mil anos. Antes de Cristo já tinha diabetes. Então, Cristo deve ter curado várias pessoas de diabetes. Só que diabetes é uma doença que ninguém vê. Então, por isso que Cristo curava aleijados, cegos, porque a pessoa está vendo ali um milagre. Mas diabético, ninguém sabe quem é diabético. Então, há 2 mil anos já vem diabetes. Já tem relatos já antes de Cristo. E como o diabético é calado, por que a gente sabe que a galinha bota o ovo? Por que a gente sabe que a pata bota o ovo? Quando a galinha bota o ovo, é aquele barulho danado. Gritaria, faz barulho, canta, e o pato ninguém nem sabe. Se você não fica lá observando, você não sabe que ele colocou o ovo. Então, o pessoal de AIDS, eles gritam, fizeram passeatas, manifestações, invadiram o Congresso. Foram para a Paulista, aqui em Belém, foram várias manifestações. E hoje a AIDS está tendo cura. A AIDS tem mais ou menos 25, 30 anos. O diabético é calado, calado fica. Ninguém sabe o que calado quer. Então, é importante esse trabalho de conscientização também. O diabético pode ajudar a conscientizar a população. O próprio diabético, ele chegando no restaurante, você tem açúcar, eu não vou comer aqui, porque você não está me prestigiando. Sai, automaticamente ele vai criar uma cultura da saúde, do produto light, do produto diet, do produto que o diabético pode consumir. Senão, ele não diz que é diabético, ele não, não posso. Sai, e não come, e não reclama, e não diz porquê. Com isso, o dono do restaurante nem sabe porquê que ele não está almoçando ali. Então, a gente tem que falar, a gente tem que reclamar, tem que questionar, que é para com isso daí a gente sensibilizar as autoridades, e o tratamento via e a cura também junto. Isso é importante. Você falou várias vezes de insulina. O que é insulina e para que ela serve? Todo mundo que tem diabetes deve tomar insulina? Olha, Eduardo, assim como você que está assistindo em casa, geralmente o pessoal do interior, todo mundo conhece o poço artesiano. O poço artesiano é o lençol lá embaixo, tem a bomba d'água, que liga a bomba d'água, abastece a caixa d'água. Faltou água, liga a bomba d'água. Faltou água, liga a bomba d'água. Queimou a bomba, pronto, acabou, não tem como abastecer a casa com a água. No nosso organismo, a gente tem uma bomba no sangue, que é a bomba de insulina. Então o diabético pensa que o problema dele é o açúcar alto. Não é. O problema do diabético é a bomba de insulina que está queimada. Essa bomba que está no sangue não está funcionando direito. Com isso ela não consegue tirar o açúcar do sangue. Com isso começa a ficar acumulado no sangue. Então o problema do diabético nem é o açúcar alto, nem são os comprimidos. Os comprimidos funcionam como um interruptor dessa bomba. Liga e desliga essa bomba. Mas se a bomba estiver queimada, ele pode tomar 10 comprimidos que não vai adiantar. Então basicamente o problema do diabético é a insulina. No início do tratamento, você ainda tem uma produção regular de insulina e consegue equilibrar. Mas geralmente com 8 anos de doença, essa bomba não funciona mais. Aí você insiste em ficar tomando 10 pílulas de metformina, 3 pílulas de glibenclamida, mais não sei quanto de pioglitazona. Isso não vai resolver, porque o problema seu não é o interruptor, é a bomba. Você tem que repor essa bomba. Repondo essa bomba, você vai fazer o que? Lubrificar seu organismo, baixar o açúcar, melhorar sua qualidade de vida e evitar complicação. No carro, no carro tem a bomba de gasolina. Queimou a bomba de gasolina, já era. E no nosso organismo a bomba de insulina. Então o nosso problema do diabético não é os comprimidos nem a glicose. É a nossa bomba que está com defeito. Então se essa bomba está com defeito, tem que repor a insulina. Então eu preconizo para os meus pacientes logo no início da doença, se não conseguir controlar logo com um plano alimentar e uma atividade física, iniciar pequenas doses de insulina que é para proteger esse organismo e evitar complicações futuras. Exemplo a minha mãe. Tem 82 anos de idade, diabética 33 e usa insulina já há 27 anos. Não tem nenhuma complicação. Quer dizer que mesmo se ter no início o diabetes, é aconselhável esse medicamento. Porque, quer dizer, não é somente a dieta ou a alimentação que vai ajudar. Como você falava aí, essa questão da bomba, coisa assim, talvez é importante a medicação para regular a situação, não ficar, quer dizer, conseguir controlar. É isso que... É, Eduardo, o diabético, ele não existe diabetes, não existe diabetes igual para todo mundo. Certo. Cada pessoa é individualizada. Ninguém tem um diabetes igual ao do outro, ele é individualizado. Mas geralmente hoje nós estamos caminhando para usar a insulina logo precocemente. Porque a gente sabe que ela protege o coração, protege os olhos, protege o rim. Daí a importância de mesmo uma pequena dosezinha já para proteger o organismo. Mas existem casos que às vezes você não toma nem comprimido. Então vai depender muito de cada paciente. Certo. Mas geralmente a pessoa já toma uma pequena dose para equilibrar e evitar complicações futuras. Nesse caso, então, a automedicação é muito perigosa. No caso de, quer dizer, precisa de um acompanhamento médico. O que muitas vezes já existe na cultura do brasileiro, muitas vezes, se automedicar. De um modo geral, qualquer situação, se automedica. No caso do diabético, isso é mais sério. A automedicação, ela não é bom para ninguém, né? Porque a gente que é médico, a gente já não sabe, às vezes, prescrever o medicamento. Porque a gente sabe que a diferença de medicamento para a droga depende só da quantidade, da dose, né? Se você fizer uma grama, duas gramas, passa a ser veneno. Então a gente, quando vai passar um medicamento para você, que é de primeira vez, a gente fica muito preocupado com alergias, com risco de você ter um processo alérgico muito forte, uma diarreia, um efeito colateral. Me ligue, qualquer coisa, porque a gente sabe que medicamento é uma droga. Então a automedicação não é importante, principalmente para o diabético. Porque essas drogas têm o risco de fazer a hipoglicemia, baixar muito esse açúcar, e você tem o risco de entrar em coma, de ir para o hospital e ter uma lesão cerebral em cinco minutos e morrer, e não retornar mais. Então é perigoso. Então o meu irmão, por exemplo, o Everton, meu irmão que é diabético e usa insulina. Ele foi comer um doce de cupuaçu, quando ele foi comer o doce de cupuaçu, o meu outro irmão que é médico, o João, tirou. Não, tu não pode que tu é diabético. Ele olhou para mim, já fazia muito tempo que não comia doce de cupuaçu. Eu disse, mano, eu queria comer esse doce de cupuaçu. Eu digo, Everton, fala o seguinte, pega cinco unidades de insulina e aplica aí e come esse doce. Para que eu fui falar isso para ele? A partir desse momento, qualquer coisa que ele vai comer, ele calcula lá, aplica, toma e come o doce. Ele mesmo está se fazendo o cálculo. Não é para se fazer isso. Só que naquela ocasião, eu fiz um cálculo para ele, mas ele está se automedicando. Isso é importante. E isso tem risco de baixar demais o açúcar dele, porque ele vai fazer um cálculo lá, diferente de um alimento do outro, qualquer, ele pensa que tem uma quantidade de açúcar que tem menos, ele pode passar mal. Mas não sei para que eu fui ensinar isso daí para ele. Certo, então a pessoa deve estar atento. Você falou várias vezes de hipoglicemia. Tem hiperglicemia e hipoglicemia. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença dos dois e o que é cada um. Hiper na medicina, tudo que é hiper na medicina é grande. Hipermercado é um supermercado grande. Então hiperglicemia é glicose, mia no sangue. Então hiperglicemia é aumento da glicose no sangue. Então hiper é muito açúcar no sangue. E na medicina hipo é pouco. Tudo na medicina que é hipo é pouco. Hipotiroidismo, falta de hormônio da tireoide, hipoglicemia, falta de açúcar no sangue. Tudo que for hipo na medicina, hipogonadismo. Mas quando os órgãos sexuais não estão trabalhando, estão falhando, estão hipo quer dizer pouco. Então hipoglicemia, baixa do açúcar no sangue, abaixo de 40, hipoglicemia, a pessoa começa a ter tremor, começa a suar frio, começa o coração a ficar acelerado, com a sensação de estar com fome. Isso é muito comum quem tem hipoglicemia, quem usa insulina. Quem usa insulina e pula a refeição. Porque quem usa insulina tem que ter seis refeições básicas. Café, lanche, almoço, lanche e jantar, lanche. E o paciente diabético um pouco relaxado, ele não come essas refeições no horário. E tomou a insulina. A insulina está queimando o açúcar lá, a bomba está funcionando aí, baixa. Aí ele começa a ter hipoglicemia. Aí nessas ocasiões, o que ele tem que fazer? Botar um bombom na boca, um pouco de açúcar, um pedaço de goiabada, sorvete, um pouco de refrigerante normal. Ele tem que tirar esse quadro porque isso tem risco de fazer uma hipoglicemia muito severa e entrar em coma e ter risco de vida. Você falou um assunto que eu acho que é importante, a questão da regularidade na alimentação, nos horários da alimentação. Isso é importante para quem é diabético? Porque você falou de seis refeições entre almoço, café, jantar e mais os lanches. Eu queria que você acentuasse mais esse aspecto. Como é importante, que tipo de horário, como é que se divide o tempo nesse sentido? O nosso organismo é inteligente, então a gente não é para sentir fome. Se você estiver sentindo fome, é porque você está comendo errado. Se você comer certo, você não vai sentir fome, porque o nosso organismo tem todo um sistema de regulagem. Então no diabético, como ele usa medicamentos, ele tem que comer dividindo esses horários, que é para não sobrecarregar a entrada de açúcar no sangue. Porque assim como a gente não vê tijolo na parede rebocado, a gente não vê açúcar nos alimentos. Então pão tem açúcar, carne tem açúcar, feijão tem açúcar, peixe tem açúcar, farinha, ou aquele fã que eu falei, tem muito açúcar, açaí tem açúcar. Mesmo sem colocar, ele já tem bastante açúcar. Então esses alimentos têm que ser introduzidos no nosso organismo, o pau latinamente, a cada três horas. Então você toma o café em torno de sete horas da manhã, nove, nove e meia você faz um lanche, em torno de meio dia o almoço, quatro horas da tarde o lanche, sete, oito horas da noite o jantar, e antes de dormir você come uma fruta, toma um mingau de aveia. Então você tendo essa regularidade, esse espaçamento nos horários, você evita aquelas sobrecargas, aquela situação que você toma o café da manhã, seis da manhã, e vai almoçar uma hora da tarde. Aí você chega em casa varado, vai comer até a panela, então vai comer muita coisa além da cota. Aí você vai comer além da sua necessidade e vai levar um quadro de excesso de peso, de obesidade, porque você passou daquela cota. Enquanto se você tivesse merendado, lanche, entre nove e dez horas da manhã, feito um lanche, a fome do teu almoço teria diminuído, praticamente não existiria, porque você não estaria com inanição, não estaria com falta de alimento do seu organismo. Interessante. Nós vamos dar mais uma pequena pausa. O tema é interessante, né? Você ainda pode participar. 4006-9211. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos com o professor, posso dizer também, com o doutor Francisco Pedrosa, que está nos respondendo, né? Tem a impressão que está sendo bem didático, você que está acompanhando, explicando a importância da prevenção e do controle do diabetes. Espero você daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto com o endocrinologista Francisco Pedrosa, conversando sobre diabetes aqui, né? Vamos falar um pouquinho a questão de diabetes e bebidas alcoólicas, cigarro, obesidade, esses elementos. Queria que você falasse um pouquinho essa relação, se é uma relação perigosa, como é que você analisa esses vários elementos para um diabético? Olha, bebida e direção não combinam, né? O cigarro e o diabético é a mesma coisa. Principalmente o cigarro, a bebida, quando você está com o seu diabetes controlado e tal, você no Natal, não, você pode sair e tomar sua cerveja ou seu uísque, mas o menos pior para o diabetes são as bebidas destiladas, o uísque, a cachaça, já essas fermentadas, as cervejas são muito prejudiciais para o paciente diabético, porque tem muito açúcar. Em relação ao cigarro, o cigarro é altamente nocivo para o diabético, porque o diabético já tem um comprometimento circulatório pela natureza da doença. E quando você fuma, você duplica essa condição. Então, se um diabético normal, sem um controle apropriado, fosse perder um pé, geralmente ele perde o pé com 12, 14 anos. Ele fumando, ele reduz isso para 6 anos, então é pela metade. Então, o cigarro é muito agressivo para a pessoa e principalmente para o diabético. Então, são condições, são coisas que eu, na primeira recomendação, oriento para o paciente diabético. Pare de fumar, não trate do diabético, mas pelo menos pare de fumar, porque isso daí já vai melhorar 50% da sobrevida dele em relação ao parar de fumar. E hoje nós sabemos que você indo, você que é fumante aí, você vai aqui no INAMPES da Presidente Vargas, ali, Aswaldo Cruz com a Presidente Vargas, tem o INAMPES da Presidente Vargas, que lá eles têm um programa com a doutora Fátima Amine, eles têm um programa de combate ao fumo, lá, é de graça, não paga nada. Você chega lá pela CESPA, você se matricula, você vai ser bem recebido, vai ter todo o tratamento à base de laser, de comprimido, de psicólogo, tratamento dentário, tudo isso para você parar de fumar. Então, isso é custo zero. Então, é só se você não quiser mesmo, quiser morrer, quiser se suicidar, tudo bem, continue fumando. Em relação à obesidade, é importante o diabético reduzir o peso dele, porque ele reduzindo o peso dele, vai controlar esse açúcar muito mais facilmente. Então, a cada 2, 3 quilos que ele perde, ele reduz em torno de 50 a 80 miligramas de açúcar. Então, se ele tem um açúcar de 200, ele perde peso 3, 4 quilos, normalizou a quicose dele, sem precisar estar tomando muito remédio. E associado a isso, a atividade física, né, que é importante que o carro, quando anda, ele queima a gasolina. O ser humano, quando faz atividade física, ele queima a glicose, porque o músculo fica mais ativo, outros músculos que estão paralisados vão começar a trabalhar, e com isso há uma maior queima dessa glicose e o controle dessa doença aí. Eu acho que você falou um dado importante, essa questão da atividade física. Qualquer tipo de atividade física é aconselhável, o que? No caso do diabético, o que é que é aconselhável? Que tipo de atividade ele deve fazer, natação, corrida, caminhada, o que é que é mais aconselhável? Olha, hoje o diabético, o paciente, uma pessoa, de um modo geral, acima de 40 anos, hoje nós sabemos que a atividade física mais completa para ele é a musculação. A musculação, principalmente a musculação terapêutica, que vai ser uma atividade física em que ele vai ter o horário para ele fazer, vai ter o tempo, e vai ser um programa feito para ele, especificamente para ele. Então, esse tipo de atividade, ele tem vários benefícios. Ele tem segurança, porque você vai fazer sentado, quer dizer, o diabético tem tonteira, tem hipotensão, cai a pressão, ele pode desmaiar. Então, ele está numa esteira lá, ele pode, Deus o livre, fazer uma queda, uma fratura. Na musculação, ele está sentado. Na esteira, você não sabe como é que esse teu coração vai reagir, porque, às vezes, você está muito tempo parado. Na musculação, você vai de 100 gramas a 300 quilos, ele tem um controle em relação a como ele vai se comportar. Então, hoje, a musculação aumenta essa musculatura. E no trabalho aeróbico, que é na esteira, que é na caminhada, quando você para de fazer, você para a queima no teu organismo. Na musculação, você ainda fica até 6 horas queimando glicose no teu organismo. Então, hoje, a humanidade está caminhando para a musculação. Além do que a atividade aeróbica, a esteira, a bicicleta, principalmente a esteira, você tem impacto nas suas articulações. E esse desgaste nas articulações pode levar a artroses, a dores articulares. Enquanto que na musculação, você não tem sobrecarga. Mas essa musculação, necessariamente, a pessoa precisaria entrar em uma academia para fazer esse tipo de musculatura? Ou ele pode também, quem está nos acompanhando, pode se perguntar, eu também em casa posso fazer algum tipo de atividade para musculação? É, por exemplo, você que está em casa, que está no interior, por exemplo, que não tem academia lá, aí você tem que fazer para a caminhada mesmo. Como é que você começa uma caminhada? Você começa com 5 minutos essa caminhada. O que interessa você, às vezes você quer começar uma hora logo, não faça isso. Você começa 5 minutos, 3 vezes por semana, 5 minutos, e a cada semana você aumenta 1 minuto. Cada semana vai aumentando 1 minuto. Até chegar em 30, 35, 40 minutos, 3 vezes por semana. Então você levando 1 minuto por semana, você vai chegar aos 40 minutos, daqui a mais ou menos 4 meses. Então você está se condicionando lentamente. Então não tenha pressa. Você que já está aí 50 anos, 60 anos parado, um mês a mais, um mês a menos, não vai alterar nada, só vai trazer benefício se você fizer atividade com segurança. Mas se você já estiver em uma cidade que tem uma academia, a atividade física é que nem a dose do medicamento. Hoje nós sabemos que a atividade física é como se você estivesse tomando um remédio. Então você tem que saber a dose, qual é a quantidade que você suporta, a quantidade que você precisa e o tempo. Então isso vai ser calculado individualmente. Independente da idade, por exemplo, a pessoa, porque muitas vezes eu vejo assim, o pessoal que tem uma certa idade, eles gostam, ao menos sendo diabético, gostam de fazer caminhada, gostam de fazer natação, alguma coisa, mas poucos entram em academia, coisa assim, para fazer, daquilo que eu sei. Mas essa é uma orientação que você acha importante também para as pessoas que já têm uma certa idade. Não, essa parte de academia que eu estou falando é uma academia de um modo geral, no sentido de ter um professor acompanhando, né? Acompanhando. Mas se você, por exemplo, faz uma natação, uma hidroginástica, com o professor te acompanhando, aí sem problema nenhum. Ele vai saber o seu limite e tal, uma hidroginástica também é bom, porque na hidroginástica você diminui o impacto das articulações, porque tira a gravidade, também é uma atividade muito boa. Mas o que tem melhor resultado para a terceira idade é a musculação, porque ela combate também a osteoporose, porque o osso é mulher de malandro, tem que ter pancada para ele endurecer. E o que dá pancada no osso é musculação. É o melhor para o paciente, tanto diabético, quanto para osteoporose, até mesmo para hipertensão. Isso é uma recomendação importante. Você falou aí do interior. Muitas vezes as pessoas do interior têm mais dificuldade de, né? Por exemplo, pensando na casa do diabético. Nem toda cidade, talvez, não tenha casa do diabético. Que tipo de indicação você dá em situações como essa? Eu espero que a partir desse programa hoje contigo, Eduardo, Diálogo Aberto, a gente consiga abrir mais esse espaço, essa mente das pessoas que estão nos escutando agora, que estão nos assistindo. Então, a casa do diabético, ela se desloca para qualquer município no Pará. A gente não quer um real. O que a gente quer é o deslocamento, a estadia e a alimentação para a gente. Mas a gente vai com toda uma equipe. Vai eu, os acadêmicos de medicina, vai a nutricionista, vai o psicólogo, vai toda uma equipe. Então, você entra em contato com a sua secretaria de saúde aí do município, liga para a casa do diabético, 3228-2590, que nós vamos no seu município aí. Claro que a gente vai agendar, vamos fazer uma programação, geralmente é num sábado. E a gente vai atender os 400 pacientes aí do município. Eu vou junto, vai ser aquela maior festa aí, a gente vai sem compromisso. Então, só depende do prefeito, da secretaria de saúde, ter boa vontade e querer tratar vocês aí. É só ligar para a gente, a gente agenda, fazer a programação e vai visitando os interiores o estado do Pará, levando esse conhecimento para o interior. Que a gente nota que aqui em Belém, os pacientes de diabético já têm muita informação, por causa devido à televisão, devido à casa do diabético, devido aos centros de atendimento aqui em Belém. Mas saiu de Belém, o Ananideu, passou para Marituba ali e já não tem mais o atendimento apropriado. E é isso que a gente quer que a casa do diabético faça, que a casa do diabético móvel, visitar esses municípios sem ônibus para a gente. Porque o município para, porque ele vai pagar a estadia da gente, a nossa alimentação e tal. Mas dinheiro a gente não quer. Isso é importante. Então, você que está em um determinado município e a situação talvez seja séria, seja grave em relação a isso, mobilize outras pessoas, né? Também entre em contato com a Secretaria de Saúde Municipal, com o prefeito e veja o que pode fazer. Entre em contato com o caso do diabético. Isso que o doutor Francisco disse aqui é fundamental também para chegar nas periferias, vamos dizer, em todas essas cidades para poder resolver um problema. Chegou uma pergunta aqui, doutor Francisco, sobre... Queria que o senhor falasse mais sobre neuropatia diabética. O que é neuropatia para todo mundo entender e dissesse um pouquinho mais sobre esse assunto. É a neuropatia... Desculpa, é a Cleide Campos do Marco. Um abraço, Cleide. Olha, Cleide, na medicina tudo que é patia, a gente fala doença. Neuropatia, retinopatia é o olho, né? Nefropatia é o rim, cardiopatia é o coração, vasculopatia é os vasos. Então, patia no diabetes são doenças. Então, no caso que você perguntou aí, é neuropatia, é o nervo. O nervo do diabético, com o passar dos anos, esse açúcar, ele vai descascando o nervo. Eu não sei se você já viu no fio elétrico, quando tira a capa, né? Se você tocar, você vai levar choque. Então, a neuropatia, o diabetes, o açúcar, se caracteriza pela destruição dessa capa. Então, o nervo fica exposto. Então, tem alguns pacientes que o vento batendo na pele dele, na perna dele, ele sente dor e forte, porque o nervo está desencapado e provoca uma dor muito forte. Então, isso já seria uma complicação do diabético, devido muitos anos, e provavelmente esse diabético não foi um diabético que fez um tratamento apropriado, e agora ele está tendo essas complicações. Mas hoje já tem alguns medicamentos que recuperam essa bainha aí, esse recapiamento desse nervo, desse fio elétrico que ficou exposto, e diminui muito essas dores que a pessoa sente. Se ele não tiver algum plano de saúde, liga lá para a casa do diabetes, a gente faz uma avaliação dele. Tem que fazer um teste para saber o grau de comprometimento, se é leve, se é moderado ou se é acentuado, se essa neuropatia dele já está muito avançada, que de acordo com o estágio é o tipo de tratamento que vai ser feito para ele. Certo, eu acho isso importante. Então, você pode se comunicar, pode entrar. Vamos falar de prevenção. Como se pode se prevenir da diabetes? O que é que é mais aconselhado? A prevenção do diabetes, você retarda o máximo possível dessa doença combatendo aqueles três P's, que é o peso, parado e preocupado. Evitar a obesidade, ter uma alimentação saudável, combater o estresse e peso, parado e preocupado. E o estresse, no caso. Então, você diminuindo esses fatores em você aí, você vai, que tem um pai diabético ou uma mãe, você vai dificultar muitas vezes, pode até nem aparecer o diabetes em você. Porque para ele aparecer, você tem que ter esses fatores aí por trás, provocando essas condições em você. Existem muitas pesquisas atualmente para descobrir diabetes. Em que é que está a situação de descobrir a cura para o diabetes? Hoje nós estamos trabalhando, hoje, Eduardo, as pesquisas estão direcionadas para as células-tronco. Então, eu acabei de fazer um tratamento agora em São Paulo, através de células-tronco, e graças a Deus está indo tudo bem comigo. Então, as células-tronco para o diabetes também. Então, estão se pegando as células-tronco do pâncreas, estão reproduzindo e estão injetando no organismo da pessoa. E essas células estão indo lá para o pâncreas, e chegando no pâncreas, ela passa a produzir, joga no sangue, se localiza no fígado, e o fígado começa a produzir insulina e normaliza. Outras pesquisas que estão sendo feitas também são essas novas drogas, em relação a esse problema que a gente sabe que o diabetes é uma doença intestinal. Então, já tem algumas drogas que estão fazendo essa função que o intestino deixou de fazer. Com isso, a glicemia tende a normalizar, o pâncreas tende a voltar a funcionar normalmente, e aí você consegue equilibrar o açúcar sem maiores quantidades de medicamentos, vamos dizer assim. Então, quem hoje descobre diabetes até 4 anos e tem condições financeiras, porque esses medicamentos são um pouco caros, ele consegue equilibrar essa doença sem maiores custos para ele, sem maiores complicações. Certo. Chegou mais uma pergunta aqui do Carlito, do Marco. A sua mãe teve alimentação irregular apenas uma vez, e sua diabetes subiu para 130. Por que isso aconteceu? A sua mãe já tem uma condição latente aí do diabetes nela, né? E como ela abusou, o organismo não conseguiu queimar esse açúcar dela na quantidade apropriada. Então, ela já tem que começar a fazer essas condições que eu falei ainda há pouco, porque se ela continuar abusando, isso vai cada vez subindo mais, daqui a pouco 160, 200, e provavelmente ela já está numa condição de pré-diabético. Você falou aí da bebida, né? O Carlito aqui está um pouco preocupado, porque muita gente bebe no final de semana, ele pergunta, beber todo final de semana pode ajudar a aumentar a minha diabetes? Com certeza absoluta. Se você tiver um diabetes controlado, isso não impede de você beber ocasionalmente, no Sírio, no Ano Novo, no Natal. Para você considerar isso como todo final de semana, isso daí já começa a forçar o seu organismo, e provavelmente essa tua glicose vai começar a ficar alta. A questão da alimentação, então, nós estamos quase chegando no final, eu queria que você recomendasse algumas coisas fundamentais de tudo isso que nós falamos, assim, né? Por exemplo, nós falávamos da atividade física, da alimentação, de evitar algumas... Fã. Aquela famosa fã que você dizia, né? Porque para o diabético ter uma vida longa, né? Saudável, como você deu o exemplo da tua mãe. O que é que você diria em relação a isso? A questão da alimentação, a questão da atividade física, enfim. Coisas importantes para quem está nos acompanhando, saber que é fundamental para ter, como diabético, ter uma vida saudável, na medida do possível, mais longa. É, a coisa mais difícil que tem no ser humano é a mudança. Você mudar. É difícil você mudar. Mas você tem que quebrar paradigmas. Você que é católico, você que é evangélico, faça orações. Peça em orações para que você consiga, até ou de uma certa forma, jejuar. O jejum é muito importante para o diabético. Ele limpa teu intestino, ele limpa teu organismo e te dá força espiritual. Então, o mais difícil é a mudança. Então, o que é que eu recomendo? Agora eu falei para você que vocês têm que fazer seis refeições por dia. Café, lanche, almoço, lanche e jantar lanche. Agora você falou em jejuar e o pessoal pode estar... É, como é que você tem que fazer? Se você conseguir, por exemplo, cortar o teu jantar, jejum não é ficar o dia todo só bebendo água. Mas se você, por exemplo, cortar o seu jantar e ficar só num chá, e em orações, você vai ver que vai baixar muito a tua glicose. Então, não tenta fazer, quando você vai ao nutricionista ou ao médico, fazer tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Começa devagar. Você começa a introduzir o correto só o teu jantar até aprender. Depois que você aprender, corrija o café, corrija o almoço, e aí você está praticamente com a alimentação toda corrigida. Paralelo a isso, começa uma atividade física, três vezes por semana. É impressionante como você tem outras prioridades. Você, por exemplo, tem que caminhar hoje, mas tem que ir ao shopping comprar uma calça, você vai comprar a calça, mas não caminha. Você considera isso secundário, e isso tem que ser prioritário na sua vida. Então, se você não consegue caminhar todos os dias, começa duas vezes por semana. Vê qual é aquele dia que você pode, começa duas vezes por semana. Devagar, você vai fazendo a mudança. E devagar, você vai conseguir. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso que a gente percebe no consultório, o paciente abandona. Porque ele não consegue fazer a atividade física, ele não consegue fazer o plano alimentar, e não sabe nem que horas vai tomar os medicamentos, aí fica tudo confuso. Então, ele tem que ir devagarinho, fazer as metas, e ir cumprindo. Se isso vai levar um mês, três meses, não interessa, o importante é você começar a mudança. E você fazendo essa mudança, você não vai se arrepender do resultado. Ok. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Quem sabe, oportunamente, nós estávamos conversando aqui na hora do intervalo, e ele lembrou outro tema importante, que é tireoide, que é uma doença que tem crescido muito, né? Está se tornando até mais alarmante em algumas situações, com relação a diabetes. Então, oportunamente, vocês viram como o doutor é didático, a gente vai trazê-lo novamente aqui para falar sobre tireoide, um assunto próximo. Eu deixo uma palavra final que o senhor queira dirigir a quem está nos acompanhando, e agradecer pela tua presença aqui. É, eu que agradeço ao Eduardo, ao colega que está aqui atrás, por esse espaço que a gente está aqui. Belém é uma das capitais que tem os maiores índices de atividade educativa em diabetes do mundo. Eu fico muito feliz com isso. Belém é uma das capitais que tem os maiores consumos de insulina do Brasil, e até mesmo do mundo, é Belém. Então, quando a cidade consome muita insulina, é porque o diabético está sendo bem tratado. Então, existem vários centros aqui em Belém de referência em tratamento de diabetes. Tem o Hospital Barros Barreto, tem o Inampos da Presidente Vargas, tem vários postos de saúde que estão tratando o diabético, tem a Casa do Diabético, tem a Associação do Diabético. Então, você que é diabético, pare com esse preconceito, de querer se diminuir, de não querer esconder essa doença, não faça isso, porque senão daqui a pouco todo mundo vai saber que você é diabético quando ficar cego, quando perder um pé, quando tiver um infarto. Isso não é interessante. Você tem que ser uma pessoa saudável, morrer de outra coisa. Eu sempre falo o seguinte, na época do meu avô, ele morreu cego, em coma, sem as duas pernas, por conta de diabetes. Então, na época do meu avô, o diabetes era uma doença muito perigosa. Hoje, o paciente que é perigoso. A doença não é mais, porque vocês viram que a gente falou até aqui, em cura, em reversão, estabilização dessa doença. Então, procure. Se você não tem plano de saúde, vá no caso do diabético, vá lá com a gente, que a gente vai lhe dar uma palestra, vai lhe dar uma orientação e vamos dar o suporte para você, para que você tenha uma vida legal. E se não tiver, se tiver um vizinho, um parente, informe para ele, lá é de graça, não vai pagar nada. De repente, melhorar essa condição de vida da população e, com isso, minimizar o sofrimento de muitas pessoas, por aí que eu vejo, sem necessidade do que está acontecendo. Ok. Liga mais uma vez o número da Casa do Diabético, porque assim, quem quiser pode anotar e depois entrar em contato para tirar mais alguma dúvida. O telefone da Casa do Diabético é o 3228-2590. Atravessa Mauriti, 2743. Mauriti, 2743. 3228-2590. Daí, próximo a 25 de setembro. Ok. Obrigado a você também. Eu agradeço pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.